que a gente possa achar o que é o mais injusto que respeitado. Tenho certeza que aquelas pessoas que, dentro dos seus direitos, que lutam pela redução do salário do governador, essas pessoas, eu creio, que deveriam fazer esse movimento, que é importante, que é importante, mas deveriam fazer esse movimento, uma escola, o baixo da margem das pessoas, a insegurança que nós temos, que não tem ninguém favorável, não tem ninguém que se posicione por nós. Então, eu vejo que as pessoas, pelo risco, pelo que eu entendo, há um interesse grande na parte de algumas pessoas, pelo país, pelo município, que estão preocupados, o país está ruim, o país está passando uma crise. Isso é lindo, é bonito, mas eu creio que esse movimento vai pegar uma consistência maior quando a gente começar a se preocupar com aquelas pessoas que estão ganhando um baixo salário, que não têm uma dignidade para trazer o alimento para dentro de casa, que não conseguem pagar o aluguel. Mas estamos preocupados? Não. Infelizmente, a realidade, a verdade é que começam esse movimento por pessoas cruzadas, pessoas que tentaram chegar aqui e não conseguirem. E devido a isso, tomam determinadas coisas. Não é legal isso, não. Isso quer dizer que a pessoa está pensando no seu próprio nível. Ela não está pensando no bem, não está pensando no bem. Muito pelo contrário, é frustração. E assim dizem a psicologia, que a frustração leva a pessoa a fazer tomar determinadas atitudes até o sangue. Respeito à posição do vereador Carlos Sánchez, mas ele deveria ser um pouquinho mais abrangente nesse negócio. Se preocupando, fazendo a média de falar dos vereadores, que se realmente ele tivesse interesse, não fosse que um diretoreiro, mas que fosse com o propósito realmente de fazer justiça, eu deveria fazer a média dos preceitos, dos secretários, dos assessores. Deveria ser feito isso, colocar um projeto. Mas não. O interesse da vossa excelência é em parídia, com todo o respeito que eu tenho com a sua pessoa, isso é uma hipocresia sem tamanho. É algo assim que leva as pessoas a partir de algumas daquelas que não são boazes. É uma hipocresia, o senhor sabe muito bem disso. A sua posição é hipótica, a sua posição é eleitoreira. O senhor tem esse interesse. E é um direito para o senhor. Agora, tentar tentar arrumar alguns conceitos bons junto à população, isso não é legal. O senhor, quando o senhor esteve, a gente pensa que as pessoas estão interessadas, querem o bem da comunidade, mas eu volto a dizer que Deus, o seu próprio, o seu próprio sempre, Deus só vem em si próprio. Se a vossa excelência tivesse interessada realmente no bem-estar da comunidade, o senhor teria, de presidente dessa casa, nós sabemos que a saúde está falida, a nossa saúde, está um fracasso, a população sofreira, e nós temos uma CPI dentro dessa casa, e o senhor, como presidente, se omitiu, o senhor se omitiu em chamar as pessoas desportáveis, se omitiu como fato a comunicação de direitos, por favor. O senhor se omitiu em trazer as pessoas, que eu não faço com essas pessoas, talvez, fazendo parte dos seus filhos, candidatos, eu não sei, mas o senhor se omitiu. E quando nós estivemos na CPI, a gente ouviu ali coisas terríveis, o senhor primeiro, e a vossa excelência, o senhor se omitiu, eu particularmente me envergonha, porque eu conheci o senhor da sua família, suas pais, o senhor era uma família idônea, mas eu combate a sua atitude em não trazer, nem que fosse a força da lei, essas pessoas para estar dependendo. Então, nós temos que rever muita coisa, nós não podemos ser, óbvio, não podemos ser, insanos, vocês que abrangerem a maior negócio aí. Essas pessoas que fizeram esse movimento, cobertam, façam o movimento para aumentar o salário para os professores, você não sabe de quando vem o professor, rapaz? Você não sabe de quando vem o professor que está educando o seu filho? Você não sabe disso? Você está interessado se é uma pessoa frustrada, meu amigo, você frustrou? E devido a isso, você faz com a nossa posição. Respeito, eu gosto do senhor, respeito, mas, meu amigo, não faz isso, não. Vai lá, fazia uma baixa final na frente do hospital, né, faz isso, meu amigo, você não ia se eleger na próxima com a sua posição do ICP. então, vamos parar de ser hipócrita, o Brasil está numa dificuldade grande, o Brasil está numa crise moral, o Brasil está numa crise política, o Brasil está numa crise de empresários, tem crise em tudo compelado. É uma realidade, Agora, atitudes tomadas por frustração é inadmissível, é falta de moral numa pessoa. É falta de moral. Algumas pessoas para chegar aqui, no passado, doaram salários, salários, por que não continuaram no âmbito? O que engraçado é, olha, a população do povo brasileiro, o povo de Bacaria, sabe votar, e ele sabe que ser nisso é quem. Não adianta nós chegar nesse período, né, tentar arrumar em falso conceito. não, está errado isso. Eu quero dizer que eu sou professor, eu estou na própria legislatura e legislatura. Quero fazer isso a parada. Eu estou aqui como um ministro e não encerrada com essa pressão foi simplesmente ver. Eu não estou direto de simplificação do senhor. Não existe a respeito. Meu amado vereador, eu não não sou frustrado na vida. Eu não não nunca foi frustrado. Eu não diria que nós possamos estar sem imenso a pressão. Eu nunca fui frustrado na vida. Sou assalagado prescente. O senhor não pode guardar minha palavra, não? Eu gostaria que você respeitava aqui o direito de palavra dele. Então, quero deixar bem claro. É o que eu penso, respeito de forma a minha suspensão. É o que eu penso. Para mim, para mim, uma atitude de pessoas frustradas. Frustradas. na minha louça. Muito obrigado, senhor presidente. Na minha louça.